E temos finalmente a primeira imagem oficial do rosto do demolidor do Charlie Cox com o capacete amarelo, um uniforme bastante parecido com o da Netflix, hein? Além disso, o Giancarlo Espósito, que era especulado para viver um papel dentro da Marvel Studios, confirmou que de fato conversou com a Marvel. Será que ele está contratado? Que personagem ele vai fazer? Temos também outras notícias do UCM agora nesse vídeo, então fica ligado até o finalzinho, hein? Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop Cia, seja muito bem-vindo! Fala, galera! Estamos aqui agora para conversar sobre algumas notícias que saíram nesses últimos dias sobre o universo cinematográfico da Marvel. Vale ressaltar já um calendário importantíssimo nesse início, que nessa quarta-feira agora tem os curtas do Eu Sou o Grute. vai sair às 4 da manhã no Disney+, eu vou acordar, vou assistir e já vou trazer o resumo aqui para vocês, beleza? A série que é sim, cânone, dentro do UCM, eu trouxe essa informação aqui semana passada. E semana que vem já, a partir de quinta-feira da semana que vem, também às 4 da manhã, tem durante nove semanas a série da She-Hulk, que vai trazer justamente ele, Charlie Cox, de volta, mais uma vez, como o Demolidor. Após aparecer no trailer que a gente viu na San Diego Comic Con, apenas com o pescoço cortado, mas a gente sabia que era ele, agora, num novo teaserzinho que saiu de 30 segundos, a gente viu finalmente o rosto. Ele está lá, Charlie Cox, de fato. E a gente repara que o uniforme é muito parecido com o da Netflix. É só uma homenagem? Kevin Feige gostou daquele uniforme e está usando um parecido? Ou é para, de fato, dar um tapão na nossa cara assim e falar, olha, é o mesmo da Netflix mesmo. Até a mesma roupa ele usa, só com alguns detalhes em amarelo. Não dá para saber, isso não confirma nada, mas está lá, Charlie Cox, uma imagem maravilhosa para alegrar aqui a nossa segunda-feira de manhã e fala sério. Agora, para me alegrar mesmo, além dessa imagem do Charlie Cox, é ter você aqui comigo. Então se inscreve agora no canal para não perder mais nenhuma notícia sobre o universo cinematográfico da Marvel. A gente sempre te atualiza aqui de tudo. Então fica ligado para não perder nada. Tudo, tudo, tudo sobre o UCM você acompanha aqui neste canal. E aí, agora a gente vai para a notícia que eu falei do Giancarlo Espósito. Porque ele era já há algumas semanas especulado para, de fato, interpretar um personagem dentro da Marvel Studios. Muitas pessoas falaram dele ser o Norman Osborn, falaram dele ser o Professor Xavier, falaram dele ser o Doutor Destino. E agora o próprio ator veio a público para comentar sobre essas especulações. E aí é aquele negócio, né? As coisas estão saindo do controle para o Kevin Feige, sério. Porque ele fica lá com o Sniper, de olho nos caras. Armado, armado. O cara falou alguma coisa a mais, ele leva porrada. É isso aí. Mas brincadeiras à parte, né? O Giancarlo Espósito, ele confirmou que, de fato, ele foi lá. Ele teve uma reunião com a Marvel Studios, ele não falou no nome do Kevin Feige propriamente dito. Mas ele falou que ele conversou com a Marvel Studios, sim, para um papel dentro do UCM. Mas ele não confirmou que ele assinou o contrato, que ele aceitou, qual o personagem, nada do tipo. Ele apenas confirmou que, de fato, houveram conversas. Tanto para ele ser o Magneto, como o Professor Xavier, como o Dr. Freeze, como o Dr. Destino. E aí o Professor Xavier é o que ele gostaria de fazer. Ele disse que ele gostaria de ser o Professor Xavier. Será que é ele dizendo, sem poder dizer, que ele vai ser o Professor Xavier num futuro filme dos mutantes que possa vir aí? Vale lembrar que, numa notícia que saiu recentemente, foi dito que a Marvel não pode fazer filmes dos X-Men sem ser com os atores antigos da Fox até 2025. Então, será que eles estão preparando um filme dos mutantes que já estão começando a escalar o elenco e, de fato, contrataram ou estão muito próximos de contratar o Giancarlo Espósito para fazer o Professor Xavier, um novo Professor Xavier? Outra notícia é que saiu o visual do Modoc em Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania. Ele é um estilo robozão, só que, ao longo do filme, ele consegue tirar o capacete para, justamente, mostrar a cara do ator, que é o mesmo ator que fez o Jaqueta Amarela dentro do UCM. Segundo os rumores, né, o Jaqueta Amarela, ele foi levado para dentro do Reino Quântico e lá dentro ele se transformou no Modoc. E aí, agora, vem uma notícia que, assim, eu já esperava. Não, de verdade. E quando a gente fala lá no último filme da fase 6, que foi o último filme anunciado até agora, que é o filme de Vingadores e Guerras Secretas, tanto nas Guerras Secretas, lá dos anos 80, quanto na de 2015, a gente tem um personagem que é muito importante. E eu nem estou falando do Doutor Destino aqui no caso, porque esse já me parece certo que, de fato, ele vai aparecer, se não agora em Pantera Negra, mais tardar, até o filme do Quarteto Fantástico, ele aparece. Mas eu estou falando do Beyonder. O Beyonder, ele é muito importante lá nos anos 80, e aqui, em 2015, ele é menos importante, mas ele também está lá, né? E aí o Molf Kutcher, que é um insider, que traz muitas informações corretas, ele agora menciona um ator que provavelmente interpretará o Beyonder dentro do UCM. E ele falou do Jamie Dornan, que, assim, é um ator que eu não conheço tanto, para ser bem sincero, mas é um cara famoso. E eu acho importante você ter rostos, rostos, né, famosos dentro do UCM, para interpretar personagens importantes, como o Beyonder, por exemplo. Então, eu acho que é uma boa escolha. Mas, tratem como um rumor, o próprio Molf Kutcher diz que é um rumor. Então, vamos aguardar por mais notícias envolvendo, mas esse é um personagem que, de fato, tem que aparecer, mais cedo ou mais tarde. Agora, uma notícia boa para quem não gosta dos filmes humorados do Thor com o diretor Taika Waititi. Porque ele foi perguntado sobre a cena pós-crédito, né, envolvendo o Hércules em Thor 4, Amor e Trovão. E ele falou que ele nem sabia que o Hércules era um personagem da Marvel, que o pessoal da Marvel falou, olha, a gente precisa colocar o Hércules aí por causa de próximas produções que a gente vai fazer. E aí, ele gostou da ideia, fez a cena, obviamente, né, ele é um funcionário, ele tem que fazer. Kevin Feige mandou, tem que fazer, né. E aí, ele mesmo falou que são projetos futuros em que ele, Taika Waititi, não está envolvido. Será que Thor 5, Hércules vs Thor, não vai ter o Taika Waititi? Ou esse projeto futuro do Hércules não é Thor 5? Ele vai aparecer em outro lugar antes? Ou esse confronto com o Thor vai acontecer em outro momento, que não num filme próprio do Thor? Que loucura é essa? Vamos ver o que o próprio Taika falou. Vamos apresentar Hércules. Isso não fazia sentido pra mim. Eu nem sabia que era um personagem da Marvel, mas um, aparentemente é. E, hum, foi bom. Eu sei que está abrindo uma coisa totalmente nova. Hum, da qual não serei convidado a vir a fazer parte, mas estou feliz por todos que amam os deuses gregos. E agora, a notícia que muitos estavam esperando. Sim, porque falaram demais, falaram demais. Eu estou falando, as coisas estão saindo do controle das mãos do Kevin Feige. Ele tem que contratar mais pessoas com o Sniper pra ficar de olho na galera. porque a atriz Rosario Dawson, que fez parte da série do Demolidor e poderá estar de volta na série do Demolidor dentro do Disney Plus com o Charlie Cox, ela deu a entender que ela sabe que ela ouviu falar que a série do Justiceiro também vai voltar dentro do UCM. Vamos abrir aspas pra ela pra tentar entender o contexto do que ela falou. Descobri ontem que o Justiceiro estava acontecendo novamente. Ela falou isso e aí tem gente falando que essa frase pode ter sido retirada de um contexto específico. Então, assim, é uma informação que muita gente está dando como 100% certa, é certeza, o Justiceiro está de volta, ou nem que não seja a série, mas pelo menos o personagem está de volta, vai entrar pro UCM, vai fazer parte do filme dos Thunderbolts ou vai aparecer na série do Demolidor, mas o cara está de volta com o mesmo ator da Netflix também, segundo os rumores. Mas não é bem assim. Eu não consegui encontrar o contexto completo da frase dela, mas é aquela notícia que, tipo, eu nem botei na capa do vídeo porque pode não ser bem isso. Então, vamos tomar cuidado, beleza? Mas, já várias pessoas, os rumores têm surgido que, de fato, ele vai voltar. Então, eu acho bem provável que ele volte. Eu acho bem provável. Não necessariamente numa série própria dele, mas dentro do Demolidor, dentro de algum outro filme, dos Thunderbolts, enfim, em algum momento eu acho que ele pode sim voltar. Certo? Aqui na tela estão aparecendo outros vídeos com outras notícias envolvendo o universo cinematográfico da Marvel. Um grande abraço, até a próxima. A gente se vê. Tchau! 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 Tchau!